Voltamos e para te contar que 31 anos depois de o empresário Pedro Collor, lembram-se, abrir caminho para o impeachment do irmão, o então presidente Fernando Collor de Mello, a sua ex-mulher, Tereza Collor, se uniu ao ex-presidente e ex-cunhado na disputa eleitoral em Maceió. Pois é, é a apuração do analista Pedro Venceslau, que está no site da CNN Brasil. Vejam aí, os ex-desafetos saíram em carreata ontem pelas ruas da capital alagoana em busca de votos para eleger Fernando Lira Collor, filho de Tereza e sobrinho de Fernando Collor, para tentar elegê-lo como vereador pelo partido que ele se candidata. Fernando Lira Collor concorre na chapa do deputado Rafael Brito, candidato do MDB à prefeitura de Maceió e aliado do senador Renan Calheiros. Em 2018, a Tereza disputou vaga de deputada federal em São Paulo e, à época, ainda fazia críticas a Fernando Collor. O ex-presidente e Tereza Collor foram procurados pela CNN, mas não se manifestaram até o momento. E aí a imagem que chama a atenção. Não tem como, né, o Basília Rodrigues? Algumas cenas, para quem tem memória, chamam a atenção.